Bacana, a gente fez o bloco anterior, mostrando para vocês um pouco do mundo dos SUVs e dos sedãs premium Cadillac, agora nós vamos falar das oportunidades em seminovos, aqui direto do pátio da Cadillac na Sahara Avenue. Esse está sem preço, mas vamos lá, vamos dar uma chegadinha, é uma 2015 Chevrolet Silverado, top, top, topzera, vamos ver se no tablet aqui traz o preço ou ele está pagado. Está aqui, 26.494, 2015. Aí do lado ainda a gente tem também uma 2015, essa aqui é uma Tenale, ó que coisa linda cara, vamos ver preço, 2015 está para 45.481, é isso. Aqui a gente tem Durango GT, a linha Gran Turismo, Ford Explorer XLT, eu vou para frente delas depois, tá, um Toyota 400, olha aí CR-V, Honda Forte Norte, hein? Anunciamos muito disso, Tahoe, Hav 4, Hav 4, Wrangler, olha aí o Seratinho, que aqui, ó, aqui ele tem o nome de Forte, Fusion, e aqui para fechar, um Mazda, esse carro que também não deu certo, nessa marca não deu certo no Brasil, esse é um CT200H. Tem mais aqui, o Rogue, a Cura, a Cura, usa, picapes de montão e vai até a gente se perder. Vamos agora falar então dos preços de cada um deles? Olha o CT aí, ó, esse é um carro híbrido, tá galera? Tá aí, ó, deixa um pouquinho do visual dele. É um Mazda híbrido, vamos lá, vamos jogar lá para o Fusion já. Esse é um, então vamos falar, perdão, bom, é um Lexus 2017 CT200H. Esse carro é um 2017, cadê preço? Os preços estão nos tablets também, ó, tá tudo no tablet aqui, ó, R$ 22.481, legal, hein, gente? Então vamos agora aqui, voltando de ré, vamos de Ford Fusion, esse não tem o tablet, então não vai dar para falar o preço. O próximo é um Kia, Kia, que aí no Brasil leva o nome de Cerato, bem legal, divertido. Aqui ele tem o nome de Kia Forte, vamos ver se traz preço, ele traz a ficha técnica, ele fala do carro, 2018 Kia LX, câmbio automático, não fala do motor, esse carro é legal, mas não fala do motor aqui. Então vamos seguir também, não tem preço esse. Nem todos os carros estão com o tablet na lateral, então eu vou direto nos que tem, para a gente conseguir ter a ideia de preço aí. Aqui, ó, duas opções, duas, dois irmãos, nós estamos falando de um carro bem legal, que é o Hav4, aqui com o teto, também sem preço, está apagado o tablet, vamos ver esse aqui, também, ó, estão apagados, então esse Hav4 não vai dar para falar. Vamos ver essa Chevrolet Tahoe, se tem preço. Essa tem, hein, R$ 43.891, legal, hein, e aqui é uma R$ 2.016. Não lembro da ficha técnica, mas muito provavelmente ela vem pelo porte embarcada num seisão, não tem aqui, ó. Então, vou ficar devendo a ficha técnica da Tahoe. Aí, CRV, ó, aqui vai ser legal, vamos ver. Aqui tem ficha técnica? Tem. Ó, é uma R$ 2.016, galera, é uma R$ 2.016. Cadê? Parti do motor. É, aqui também não fala do motor. Eu queria ver se era diferente ou se é igual. É um CRV R$ 2.016, no Brasil, uma motorização 4 cilindros 1.8. Aqui eu não sei. Boa pergunta. Vamos pesquisar. Bom, os carros que estão expostos aqui na... Ó, esse aqui tem preço, vamos lá. R$ 2.016, Ford Explorer R$ 24.000, R$ 24.000, doleta. Olha que coisa linda. Dodge Durango, olha que coisa louca. Então, nós estamos falando aqui de uma Dodge Durango. Essa é uma 2017, 2017, cara, esse carro. É um semi-novo. Olha aí, que cara de nervosa. Esse carro aqui, 2017, semi-novo, vai custar R$ 26.000, doleta. R$ 27.000, R$ 26.984. Vamos tentar buscar ali, ó. O tabletzinho, ó. Tem lá na porta o preço do carro. Não sei se está dando para colocar aí, mas... Enfim. É 27 pila. Uma maravilha dessa. Uma nave. Se a gente parar para pensar, você vai estar com toda a família embarcada, andando bem e gastando pouco. Esse é o padrão dos caras aqui, né? Carros que te entregam muito e eu acho que acessíveis e que você ainda tem a forma de escolher. Você pode fazer para quem quer zero lá o lease e pagar só a depreciação. Ou escolhe aí, vem, paga à vista ou faz o teu financiamento. Agora, 27 pila num carro desse é muito barato. Pelo que ele te entrega, pela proposta de uso. Então é isso. Fica conectado aí. A gente montou um show de ofertas diferente. O solzão aqui arrebenta. De sol a sol. Não para de manhã até o fim da tarde. Fim da tarde é lindo, entardecer. Vermelhão. Monstro. Então fica conectado, porque hoje tem muito mais aqui da Sahara Avenue, direto de Las Vegas, Guia 1 e o show de ofertas. Aqui você compra mais por menos sempre. Vem! Tchau. 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 Tchau.